Eu tenho que falar um negócio pra vocês que aconteceu aqui Eu tinha essa animação aqui Na verdade, era pra eu ter essa animação aqui Porque eu comprei ela Eu tinha aqui, se vocês voltarem nos vídeos aí Gastando roupa que vocês vão ver Eu tinha realmente essa daqui Porque ó, quando eu vou No personalizar, ela não está aqui E essa daqui tá no lugar Sendo que eu não comprei essa animação Ela anda assim Gente, eu nunca comprei isso Eu não sei o que diabos aconteceu Eu não entendi, gente Eu tinha essa animação aqui, ó E aí tá aparecendo essa Não sei porquê Porque eu não comprei essa Não comprei Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu só saio pra quem não me conhece Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bom, pessoal, no vídeo de hoje Eu vim trazer vídeo de Adopt Gente, fazia um tempo que eu não trazia aqui no canal Vídeo de Adopt pra vocês Então, eu espero que vocês gostem Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal Se vocês ainda não são inscritos Depois de clicar no sininho das notificações Para não acordarem as notificações E deixar no like de vocês Que é super importante Também comentei as sugestões de vídeo Porque se eu gostar das suas sugestões Eu iria trazer o vídeo que você pediu E colocar no seu comentário na tela Então vamos lá, gente Que no vídeo de hoje Como vocês viram na capa e no título É... eu vou ter que estar Nossa, eu nem conheci a minha casa, gente Tô descobrindo agora que tem esse quarto Mas eu vou completar aqui Algumas tarefinhas Do quadro de tarefa Aqui do Adopt me Como vocês podem ver aqui Eu tava dando uma olhada, né Pra ver se... Não é coisa muito difícil também, né, gente Pra não ficar até amanhã fazendo Mas assim Complete uma troca com outro jogador E tá aqui reivindicar Então Já vou até reivindicar aqui Eu não lembro de ter feito isso Mas tudo bem É sobre Tá tudo certo Vista seu avatar com roupas novas E salve-o como uma roupa Então bora lá Primeira tarefinha A gente vai cumprir aqui Vamos ver, gente Vamos escolher um rostinho Vou escolher a happy face Vou ver aqui Uma mochilinha Acho que eu vou colocar essa É, pode ser Vou escolher esse brilhinho aqui, ó Tá brilhando assim É bom que a gente até É... Eu já até dou ideias pra vocês, né Que estão em dúvida aqui De que roupa fazer aqui Aí eu vou dando uma ideiazinha, né Pra vocês Mas enfim Coloquei essa camisa bem Aleatória aqui Mas eu gostei Shorts É Eu queria isso, né Mas tá tudo certo Se eu não encontrar outra coisa Tudo bem Ó, tem essa também Que eu acho bem bonitinha Esta Muito linda Vou deixar essa calça Agora aqui um cabelo Vamos escolher um cabelinho, galera Não tem muita opção de cabelo aqui na adoption, né Isso que é ruim Deixa eu escolher um aqui Deixa eu tirar essas coisas aqui Do meu... Da minha cabeça Olha que bonito Vou deixar esta Agora aqui na cabeça Vamos escolher alguma coisa Pra colocar Vou deixar isso mesmo E é isso aí Deixa eu ver se tem algum outro cabelo Que combine mais Isso daqui ficaria da horinha Se não tivesse essa tiara Vermelha Ah, é só colocar um fone Que da hora Aqui eu acho que não tem nada pra colocar, né Nossa, galera Tá difícil Esquece Isso aí Já tem color aqui na camisa mesmo Então tá tudo certo Acho que eu não vou querer nada na cara Escolher agora uma animação Essa daqui Ficou legal, gente Eu gostei O que vocês acharam? Fiz tudo aqui pelo adopt me Se vocês quiserem pegar essa ideia de skin Fiquem à vontade Pode pegar O nome que eu vou colocar é... Eu vou colocar skin Tô sem criatividade Então eu coloquei skin mesmo Salvei ali E pronto Recebemos 20 bucks Vamos lá pra próxima tarefa Eu vou ver aqui, ó O que tá falando? Navegue Navegue até a máquina de chicletes Dentro do berçário Então eu vou lá, né, gente Ah, eu achei que ia teletransportar Tá preguiçosa aqui, né, gente Meu Deus Tá, então vamos lá Com um veículo Pra ficar mais rápido, né Deixa eu ver aqui Um veículo bem top aqui Vou pegar essa moto aqui Não sei se é boa Mas vamos testar Pra gente chegar mais rápido, né Porque eu não tenho muita paciência, galera Vamos lá, vamos lá Nossa, melhor ir a pé mesmo, né Isso aqui é melhor Ah, não, é aqui Meu Deus Pronto, cheguei aqui Oxi, eu tenho que ir até onde? Cheguei aqui Pronto, e agora? Ué Mas já tô aqui Ah, não ganhei nada Não gostei Agora tinha um carrinho Que ainda não esteja em seu inventário Tá, então vamos Vamos comprar Acho que é carrinho de bebê Então bora Vem aqui Vou pegar aqui Uma baratinha, né Porque Ah, não Isso aqui não é carrinho E agora? Só tem esses? Deixa eu ver se eu tenho esse Não tenho também Então eu vou Vou comprar Ah, vou colocar cor preta Porque sim Vou combinar com a minha skin E é isso Agora eu tô com Um carrinho aqui Que eu não tinha E agora eu consigo Pegar 45 bucks Não valeu a pena não Porque eu paguei 100 bucks Nisso E ganhei 45 Agora a gente vai ver Outra coisa aqui pra fazer Vê se você é um animal de estimação Com um novo acessório E salve com uma roupa Tá, ok Vamos pegar aqui o albino O albino não Olha Vou escolher aqui uma roupinha pra ele Voltadinho Não combina com nada Ah, que bonitinho Ficou fofinho, gente Será que eu salvo assim? Não Eu vou pegar outro pet Porque eu achei que nada Combina com ele Vou pegar o albino Porque assim O albino já tá, gente Com o buglex Vou pegar a cobrinha Então Vamos vestir a cobrinha Colocar um Mafro Mafro? Não Não dorme não, minha querida Ai, que fofinho Vou deixar uma coroazinha Agora eu vou Salvar Vou colocar aqui Queen Que ela Ela virou uma rainha Eu já coisei aqui o bagulho Como vocês viram E eu nem vi quantos Bugs Eu ganhei Mas tá tudo certo Vamos ver Compre um ovo real De Não sei o que Não sei o que lá No berçário Oxi O que eu fiz? Eu cliquei no negócio Sem querer Visite a casa de um jogador Que tem mais de 100 dias Seguidos De login De login Ixi Ferrou Nossa Não vou fazer isso não Porque eu não entendi Faça um animal De estimação neon Não tenho paciência Jogue como um bebê Por 25 minutos Ai ai É cada coisa Em cada coisa Vou ficar pequena Agora eu não gostei Eu não gostei Faça um animal Colete um veículo Que ainda não esteja Em seu inventário Tá um veículo Então bora lá Vamos comprar um veículo Pegar um bem baratinho Também né Porque não Não quero gastar Com coisa que eu não vou usar 75 bucks Deixa eu ver se eu já tenho Não tenho Comprar Tudo preto Também nessa bodega E é isso Eba Quanto eu vou ganhar Quanto eu vou ganhar 55 Não valeu a pena também Porque eu paguei 75 Visite a Calma Envelheça completamente O animal de estimação Neon para luminoso Então bora lá Gente Bora lá Ih Não tenho Já tá luminoso Esse daqui Ferrou Mas bom gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever No canal Se vocês ainda não são inscritos Dá para se clicar Em sininho E das notificações Para não perderem os vídeos novos E deixarem o like De vocês Que é super importante Também comentem Suggestões de vídeo Porque se você gostar Sua sugestão E daí trazer o vídeo Você pediu E colocar o seu comentário Na tela Comenta aqui Ideias de vídeo Porque Se eu gostar Sua sugestão Eu acho que Acabei de falar isso Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau